Bom dia aí galera, bom dia a todos aí, bom dia de azia aí, hoje domingão aí Hoje domingão 28 de outubro de 2018 Hoje é dia das eleições, hoje, agora exatamente 10h51 da manhã Localidade aqui vai ser no Conquista aqui ó Manoel Viário de Conquista aí, entendeu? Um pouquinho de chuva aí pra nossa Bahia aí, pô, se tá precisando aí Chuva sempre é bem-vindo em qualquer lugar do Brasil, né? Chuva moderada aí, sem água nós não somos nada, entendeu? Nosso corpo precisa de água aí Sempre é bem-vindo aí quando Deus manda com chuva Com moderação, sem estrago, né? Beleza já, o tempo hoje tá nubrado Fechado Passando aqui de frente o mercado açaí aqui de Conquista, beleza? Vou colocar aqui um pouco de movimento, entendeu? E nós andando por cada 40km por hora aqui Tranquilo de boa Graças a Deus até agora Mesmo com chuva Não tem acidente, que é o mais importante, né? Aqui nós estamos passando na entrada de Itambé, Itapetinga e Leos, ó Caminho de casa, Leos Mas beleza, jóia Em casa agora é só na volta Agora é Acelerar ali em busca do Recife Né? Com proteção divina Deus na frente sempre Que é o mais importante E vamos que vamos aí, ó Entendeu? Importar O carro quebrou ali O carro ficou aberto Essa manhã de domingo aí, ó Um pouquinho de chuva Bom pra dormir Tirar o cochilo Friozinho gostoso Beleza e tal, galera Um abraço a todos aí Um ótimo domingo a todos Vamos exercer aí a O papel da democracia E no votar Escolhendo aquele candidato que Vocês acham que é o melhor Para o Brasil e pra todos Entendeu? Então minha opinião Vocês tem a sua Cada um tem a opinião diferente Então vamos respeitar a opinião De cada um, né? E tudo de bom Beleza, jóia Aqui só foi um pouquinho aí Do Anel Viário aí, ó Pra quem já passou aqui Conhece Vai vendo aí O Anel Viário de Conquista Passando agora De frente Do Católico Beleza E é isso aí Um forte abraço A todos aí Encerrar o vídeo por aqui Pra não ficar muito longo Entendeu? É só uma palinha Só uma demonstração aí Do Do dia a dia Beleza? E Vamos que vamos Por cá Beleza, jóia? Tudo de bom aí Para todos os Vem Vem